Bom dia, gostaria de começar esse vlog com uma frase diferente, mas vou usar aquela velha que eu uso sempre Não dormi nada E tô indo pra Londres, eu quase não consigo chegar a tempo pra variar, né? Eu praticamente caí da cama, não dormi nada A gente tá aqui no aeroporto de Basel, indo pra Porto e eu vou levar vocês com a gente Apesar de não parecer, porque eu tô morrendo de sono, eu tô muito animada Então acompanha aí com a gente a nossa viagem Acho que vocês só vão me ver feliz assim de novo quando eu estiver indo pro Brasil A gente acabou de chegar em Porto Eu vou mostrar pra vocês tudo, tudo, porque eu tô com tanta saudade desse lugar Vocês vão conhecer o meu Porto Chegamos no apartamento, vou mostrar pra vocês aqui, achei uma gracinha É um pouco diferente do que a gente tinha visto nas fotos, mas é muito bonitinho Na entrada tem esse móvelzinho aqui, rosa, que eu achei bem bonitinho Aí tem um sofazão bem grande Tem esses janelões enormes com vista pra rua Uma mesa com algumas instruções que eu achei uma gracinha Os vouchers pra gente tomar café da manhã no mercado do bolhão Aí tem esses quadrinhos aqui que ele colocou pra decorar, achei uma gracinha Aí desse lado aqui tem a cama E tem essa estante pra dividir Depois a gente vem aqui, tem a mesa Tem um espelho Tem essa estante aqui A geladeira, que eu já dei uma olhada Fica aqui atrás Não sei o que que tem dentro, não abri Cozinha Se você quiser cozinhar alguma coisa A gente provavelmente não vai cozinhar Porque essa cidade é pra comer fora Porque a comida é maravilhosa E depois aqui, deixa eu ver cadê a luz Tem o banheiro Eu aqui A ducha E basicamente é isso Olha como é bonitinho Bem grande, bem arejado Ferrai A gente veio almoçar num lugar que eu vinha sempre Não é muito turístico É uma hamburgueria E o Daniel gosta muito Então a gente vai provar aqui E eu vou mostrar pra vocês Música 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 Agora a gente está andando em direção à Rua das Flores Que é uma das ruas mais charmosinhas aqui de Porto Tem muitos lugares que vendem nata Pra quem não sabe, nata é o Pastel de Belém Que a gente conhece no Brasil Mas só pode ser chamado Pastel de Belém Quando é feito em Belém e Lisboa A gente está indo procurar um pra comer E aí eu vou mostrar pra vocês Música Quando eu morava aqui Quando eu morava aqui Pra assistir o Cor do Sol Porque o dia está muito lindo hoje Música 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 Essa praia se chama Senhor da Pedra Porque tem uma igreja Porque tem uma igreja que foi construída em cima de uma rocha Quando eu cheguei era inverno Mas o inverno de Portugal é isso aqui Não passa de, sei lá, 10 graus Quando está muito frio E eu vinha pra praia em pleno inverno E pra mim era o máximo Eu me sentia muito só Então eu vinha pra cá e sentava na areia Começava a pensar na vida E eu sinto muita saudade Vocês não tem ideia do quanto eu sinto falta de morar aqui Música Ali do lado tem uma escadaria que você sobe E consegue ver todo o oceano lá no fundo Mas como o mar está muito bravo hoje A gente não vai arriscar E vai ficar só por aqui mesmo na praia As ondas estão chegando aqui onde a gente está Música Ai gente Hoje foi um dia tão bom Mas tão bom Que eu não posso nem descrever Aí agora a gente está saindo pra jantar A gente vai num lugar que é de comida típica portuguesa Eu mostro pra vocês como é Música A gente está num restaurante chamado Tasco Que é aqui no centro de Porto E o que servem aqui é um mix de todas as comidas portuguesas Em pequenas porções É como se fossem as tapas espanholas Só que a versão portuguesa Portugal é um país que você vem pra comer Porque a culinária é boa e é barato Então vale muito a pena vir pra cá Mesmo que você não conheça ninguém O clima é bom As pessoas são simpáticas Muito hospitaleiras, receptivas E a comida é maravilhosa Música 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 Música